Traz uma gelada Nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando Fotos com cenas fortes de alguém te beijando Alô, bebe, dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade, ela mandou Vida que segue, então segue sua vitona Eu sigo sofrendo e bebendo branco Alô, bebe, dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade, ela mandou Vida que segue, então segue sua vitona Eu sigo sofrendo e bebendo branco E traz uma gelada pra mim, por favor Que só de pensar a boca já secou Dessa vez não foi brincando Ela terminou e não tava blefando Ai, 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 eu já tava prevendo Você nunca me bloqueou por tanto tempo Alô, bebe, dobra a produção aí Alô, bebe, dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade, ela mandou Vida que segue, então segue sua vitona Eu sigo sofrendo e bebendo branco Alô, bebe Você tá doido Você é escarbole, hein, gente? Mais um começo de noite Eu me adaptando a essa nova rotina E já falei pro coração Mexe com isso Não esquece essa menina Vou seguir a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto em que eu encosto Em um barzinho aleatório Olha quem eu topo Da mão caiu um golpe E doeu Oh, se doeu Te encontrar assim do nada Com a boca colada em outro cara Doeu Oh, se doeu E a cada cor foi doendo mais Desfacei fingir que tanto faz Sorei, mas não olhei E mais um começo de noite Eu me adaptando a essa nova rotina E já falei pro coração Mexe com isso Não esquece essa menina Vou seguir a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto em que eu encosto Em um barzinho aleatório Olha quem eu topo Olha quem eu topo Da mão caiu o copo Doeu Doeu E a cada passo foi doendo mais Desfacei fingir que tanto faz Sorei, mas não olhei pra trás Aquele eu te amo Parecia ser verdade Aquele abraço apertado Suspiro forçado Então era saudade de alguém Tinha que ser logo eu A pessoa que mais te entendeu Quando se largou dele sofreu Quem fez curativo em você foi eu Tinha que ser logo eu Escolheu pra cair na armadilha Logo eu Que te amava e não via malícia Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar Eu só fiz o amor dele aumentar Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E no filme dele você Eu só fiz papel de supleta Eu gosto de melhor atriz Pra você Tinha que ser logo eu A pessoa que mais te entendeu Quando se largou dele sofreu Quem fez curativo em você foi eu Tinha que ser logo eu Escolheu pra cair na armadilha Logo eu Que te amava e não via malícia Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar Eu só fiz o amor dele aumentar Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E no filme dele você Eu só fiz papel de supleta Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar Eu só fiz o amor dele aumentar Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E no filme dele você Eu só fiz papel de dupleta E o Oscar de melhor atriz Pra você Você fez meu coração de isca Preste atenção na sua história Não pode rir, tá de boa Que hoje ela não vem Disse um amigo meu Pra me tranquilizar Cê tá precisando sair Precisando esquecer Hoje é piscina e churrasco Atrás do que cê for beber Chegando lá Algum filho da mãe Também chamou ela pra ir E ela foi com o outro E eu que não sou de levar sofrimento pra cá Quando ela foi dar um beijo nele A vi se embaçou e eu não vi mais nada Pulei na piscina Chorei disfarçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhar Pulei na piscina Tão desesperado Que quando eu caí Foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina Pulei na piscina Chorei disfarçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Pulei na piscina Tão desesperado Que quando eu caí Foi mágoa pra todo lado Pulei Quando eu caí Pulei na piscina 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 Comigo era só muvuca Com ele é só camarote O meu cartão só dava recusado E o do homem é ilimitado Só anda de carrão do ano E o meu é de dois mil e quatro Como é que eu vou bater de frente Com esse desgramado Ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere tá comigo Andando de golzinho Comer do espetinho Eu tenho o meu valor Prefere os mesmos carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Andando de golzinho Comer do espetinho Eu tenho o meu valor Prefere os mesmos carinhos Eu não preciso comprar seu amor Seu amor Ele pode te dar tudo Ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere tá comigo Prefere tá comigo Andando de golzinho Comer do espetinho Eu tenho o meu valor No início foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro seu lado Tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Dizem que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma E implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto Que eu trabo o cadáver Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro Porra nenhuma, implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Quero ouvir vocês Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Juntei cada pratinha do fundo do poço Vou almoçar em casa pra economizar um pouco Os dez vão dar pelada Hoje eu vou guardar Se for pra eu gastar, vai ser com ela Não é que ela se importa com o dinheiro, não Mas ela falou sim numa situação Que outra falaria, não Eu sou quebrado de marredador Se não fosse o amor, eu tava ó É que ela merecia É que ela merecia dar no restaurante massa Vi o traça, o trem mais chique do mundo Mas tá aqui comigo no boteco Litra, copo americano Esperando o seu estudo É que ela merecia dar no restaurante massa Vi o traça, o trem mais chique do mundo Mas tá aqui comigo no boteco Litra, copo americano Esperando o seu estudo E se perguntar ela como tá o coração Vem, tá achando bom Tá achando bom Se perguntar ela como tá o coração Vem, tá achando bom Tá achando bom Juntei cada pratinha do fundo do poço Vou almoçar em casa pra economizar um pouco Os dez vão dar pelada, hoje eu vou guardar Se for pra eu gastar, vai ser com ela Não é que ela se importa com o dinheiro, não Mas ela falou sim numa situação Que outra falaria, não Eu sou quebrado de manhã da dor Se não fosse o amor, eu tava É que ela merecia dar no restaurante massa Vi o traça, o trem mais chique do mundo Mas tá aqui comigo no boteco Litra, copo americano Esperando o seu estudo É que ela merecia dar no restaurante massa Vi o traça, o trem mais chique do mundo Mas tá aqui comigo no boteco Mas tá aqui comigo no boteco Tá achando que tá enganando quem? Trocar de amor não é trocar de roupa Louca, quer mostrar pros seus amigos que tá zen Só se for zen, amor, zen, ninguém, zen, minha boca Pesou na maquiagem pra sair da noite Mas quente dá um close, tem que seu sorriso e sua pose Vai encher a cara e rebolar com as amigas Mas só de sacanagem Eu vou colar no seu rolê só pra causar Vou espalhar boato que a gente voltou Pra espantar FDB que quer pegar meu ex-amor De sacanagem Eu vou colar no seu rolê só pra causar Vou espalhar boato que a gente voltou Pra espantar FDB que quer pegar meu ex-amor Se eu não pegar ninguém pegou Se eu não pegar ninguém pegou Ninguém pegou Se eu não pegar ninguém pegou Se eu não pegar ninguém pegou Ninguém pegou Tá achando que tá enganando quem? Israel e Rodolfo E tá achando que tá enganando quem? Trocar de amor não é trocar de roupa louca Quer mostrar pros seus amigos que tá zen Só se for zen amor, zen, ninguém, zen a boca E ai, pensou na maquiagem pra sair da noite Mas quente dá um close, tem que seu sorriso e sua pose Vai, encher a cara e rebolar com as amigas Mas só de sacanagem Eu vou colar no seu rolê só pra causar Vou espalhar boato que a gente voltou Pra espantar FDB que quer pegar meu ex-amor De sacanagem Eu vou colar no seu rolê só pra causar Vou espalhar boato que a gente voltou Pra espantar FDB que quer pegar meu ex-amor Se eu não pegar ninguém pegou 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 Ninguém pegou Tá achando que tá enganando quem? Passei um batom vermelho, cor da raiva Tirei um palmo e meio de saia Tô de decote, vê de quê? E hoje até perdi a vergonha Hoje eu vou beber, meter fogo Mas não no seu lençol, sim em outro E pode apostar, tô pro rolo Vou te fazer me pagar em dobro E você vai chorar, e você vai perder Um passeio no meu corpo, outro quem vai fazer E você vai ligar, e vai ter surpresinha Minha voz rouca com a voz de outro boy na linha E você vai chorar, e você vai perder Um passeio no meu corpo, outro quem vai fazer E você vai ligar, e vai ter surpresinha Minha voz rouca com a voz de outro boy na linha Hoje eu vou beber, meter fogo Mas não no seu lençol, sim em outro E pode apostar, tô pro rolo Vou te fazer me pagar em dobro E você vai chorar, e você vai perder Um passeio no meu corpo, outro quem vai fazer E você vai ligar, e vai ter surpresinha Minha voz rouca com a voz de outro boy na linha E você vai chorar, e você vai chorar Um passeio no meu corpo, outro quem vai fazer E você vai ligar, e vai ter surpresinha Minha voz rouca com a voz de outro boy na linha E você vai ligar, e vai ter surpresinha Minha voz rouca com a voz de outro boy na linha Obrigado, gente Tem gente que é mais forte que o homem de ferro Termina o relacionamento Não sente um pingo de saudade Tem gente que esquece Mais rápido que o flash Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço Eu bebo e ligo e vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder É correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder É correr atrás de quem só ferra com a minha vida Ninguém tem dó do super-recaída Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço Eu bebo e ligo e vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder É correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder É correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super-recaída Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder É correr atrás de quem só ferra com a minha vida O coração dela é uma criptomita É que a gente não se amou direito Pra nós dois um amor sem suor É até falta de respeito Eu protesto Eu acho que a gente deveria ter mais tempo sem relógio por perto Eu protesto Sei que acabou tá resolvido Mas só aceita a despedida Se ela for em grande estilo Não valeu Não valeu Tem que falar que não me ama Como eu tô bem em cima do seu Não valeu Vai ter que provar Eu fazendo gostoso Olhar no meu olho e falar Que acabou na hora Não valeu Não valeu Tem que falar que não me ama Como eu tô bem em cima do seu Não valeu Vai ter que provar Eu fazendo gostoso Olhar no meu olho e falar Que acabou na hora É só falar É que a gente não se amou direito E pra nós dois um amor sem suor É até falta de respeito Eu protesto Eu acho que a gente deveria ter mais tempo sem relógio por perto Eu protesto Sei que acabou tá resolvido Mas só aceita a despedida Se ela for em grande estilo Não valeu Não valeu Tem que falar que não me ama Como eu tô bem em cima do seu Não valeu Vai ter que provar Eu fazendo gostoso Olhar no meu olho e falar Agora fala que acabou Vai Não valeu Não valeu Tem que falar que não me ama Como eu tô bem em cima do seu Não valeu Vai ter que provar Eu fazendo gostoso Olhar no meu olho e falar Que acabou na hora É só eu falar Dá mil horas em casa Pode entrar Fala de amor, meu velho Aqui é o meu nome A gente não pode fugir disso Não tem jeito, né, cara A vida de todo mundo é só Vamos embora Melhor em mim Tudo bem Vai ser melhor só Será assim que Pensando bem No lugar existiu nós Sonho de ser a gente Demorei pra terminar Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo Eu perdi em vão É difícil Ter que aceitar Meu coração Ele não deixa Não Se faz de bobo Não tem jeito Não Só a vida Pode explicar Que o quê? Talvez a gente se encontrou Na hora errada Eu perdi em vão Você perdi em vão E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Vejo do teu lado Eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim E pra você também Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Com vocês Ramon Varenga Não era só comigo Que você ficava Foi tão difícil De me enxergar Tudo isso foi ilusão Todo esse tempo Eu perdi É difícil Ter que aceitar Coração ele não deixa não Se faz de bobo Não tem jeito não Só a vida Pode explicar E o quê? Talvez a gente se encontrou Na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado Eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim E eu sei que devo estar com ele agora Só de imaginar meu peito chorar Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra ninguém esquecer Vou te compensar, perdi meu som agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os patos até perceber O louco eu tá continuando a vida sem você Pode até falar Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me enganou Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Tá machucada Se algo por depressa ainda me visou Disse um eu te amo que já te importou Acredita Eu sou perdido Eu sou perdido Eu tô olhando o sol do sol tomar café E o calor por menos de um segundo Um beijo gelado pra se despedir Com silêncio que dizia tudo Eu entro a moto, o carro de goçou E o cido de jamã foi saindo do tom Ao te ver Ao te ver eu vou Mas te rir Eu sei E eu não vou te ligar nem procurar saber E tem a vontade pra ninguém esquecer Vou te compensar, perdi meu som agora Se acreditar que você foi embora Eu vou ligar o meu som agora Eu vou ligar os lados da BBCB Vou tentar continuar a vida sem você Vou viver com você Me declarava a voz e coração Meu grande amor é você Depois te dar uma caixinha com um anel Feito das estrelas que roubei do céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você 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 vai A mentira do sono Tá confundindo o meu sentimento Eu tô entrando nesse jogo Tô pensando até largar meu casamento Mas quem sabe o que fazer Já pedi até conselhos pro Paulinho Sabe o que dizer Mas eu já resolvi tudo pra ficar contigo Que me traz tanta felicidade Eu chego a minha caridade Os meus sonhos tão lindos de amor Vou viver com você Eu vou me declarar com a voz do coração Olhar você nos olhos segurando a sua mão Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois de dar uma caixinha boa, né? Fico nas estrelas que voltei no céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Você Ei, 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 ei Eu só me derrubou Amor, será que vai ser sempre assim com você? Tentando aqui pra se oferecer Pelo menos sei se eu te querer Acorda, não me diz Que essa nova paixão se for ter Te mais tão feliz como eu já fiz Impossível isso acontecer Hoje eu acordei pensando em você Nem sei por mim Isso não dá não Não dá pra cantar assim Com medo de fraqueza Não vou mais chorar Você quis assim Cada um foi pro seu lado Me deu de cara com a riqueza Você Você Já tinha me avisado Que tem um compromisso Eu sei, eu sou teado Mas o que vou fazer Fazer dor não consigo Amor, será que vai ser sempre assim com você? Tentando aqui pra se oferecer Pelo menos sei se eu te querer Amor, não me diz Que essa nova paixão se for ter Te mais tão feliz como eu já fiz Impossível isso acontecer Acontecer Amor, será que vai ser sempre assim com você? Tentando aqui pra se oferecer Pelo menos sei se eu te querer Amor, não me diz Que essa nova paixão se for ter Te mais tão feliz como eu já fiz Impossível isso acontecer Te mais tão feliz como eu já fiz Faz barulho e churrasquinho e menos irmãs aí E aí